A Polícia Militar recebeu a informação por meio do COPOM de que estaria ocorrendo roubo no momento, inclusive que as vítimas estariam juntamente com o autor dentro da residência. Rapidamente foi mobilizado um grande efetivo, todas as viaturas que estavam no turno de serviço foram para o local e ao mesmo tempo o COPOM também ia atualizando as informações, dizendo que o autor já havia evadido da residência com os materiais subtraídos e estaria evadindo o sentido da mata, acima do bairro Petrina. Com isso foi feito um cerco bloqueio em todas as entradas e saídas desse bairro e as equipes conseguiram lograr êxito em localizar o autor, o qual estava dentro de uma bananeira e após a sua prisão ele acabou confessando o crime e indicando onde estariam os materiais, os quais foram recuperados quase na sua totalidade. Apenas uma quantia de R$ 200 que teria sido subtraído e foram localizados R$ 47. Mas a arma do crime, um revólver, foi localizada e apreendida, estava também com cinco munições do mesmo calibre, um revólver 38, dois notebooks, o celular, algumas joias das vítimas e demais pertences que foram subtraídos da vítima. Foram respostas rápidas da polícia militar, as vítimas ficaram muito apavoradas, cinco vítimas do sexo feminino. Esse autor a todo momento as ameaçava de morte com essa arma de fogo, realizando a grave ameaça. Mas graças ao trabalho conjunto das equipes, sob a coordenação deste CPU e também contando com o apoio do comandante companhia, seu capitão Túlio, logramos êxodo aí na prisão e recuperação dos materiais. Então, ele esteve no local, chegou a apertar o interfone, segundo ele, e foi atendido, se passou lá por um entregador, parece que um entregador de gás ou de água, às vezes nem entenderam direito, mas acabou abrindo o portão. E a partir do momento que ele adentrou no local, ele anunciou o assalto, né, e aí ele colocou essas vítimas dentro de um cômodo, dentro de um quarto, todas as cinco em um cômodo, e falaram para elas que se elas saíssem daquele local, né, ele as matariam. Então, elas ficaram acuadas nesse local, enquanto ele fez a varredura aí no imóvel e subtraiu esses materiais. Segundo ele mesmo, respondeu, repassou para essa equipe, cerca de 15 minutos, ele permaneceu no interior do imóvel. Ele é um autor aí de 34 anos, né, e já foi preso em outras oportunidades, inclusive pelo crime de roubo.